Spinner, pum, ele inche quando ele leva susto. Padula, a loja de câmeras de segurança é invadida e saqueada por grupo no centro de São Paulo. Foi região da Cracolândia, foi? É na Santa Efigênia, viu Dudu? E as imagens impressionam pela quantidade de usuários de droga que estavam dentro dessa loja de câmeras de segurança, viu Dudu? Ainda não foi contabilizado quantas pessoas participaram da ação, mas a GCM de São Paulo conseguiu primer três, Dudu, que eles saíram da Santa Efigênia e foram até uma rua próxima, onde funciona ali uma das áreas da Cracolândia, com ferramentas, com câmeras, televisores, sistemas, e eles estavam trocando esses equipamentos para conseguir, então, pegar mais drogas. Três foram presos, inclusive um estava com passagem de tráfico de drogas na Bahia. A GCM, perdão, a Prefeitura de São Paulo anunciou reforço da GCM local. Mas aí vem um fato muito triste, viu Dudu? Isso está acontecendo direto na região da Santa Efigênia. O dono dessa loja informou que o prejuízo foi de 300 mil reais e anunciou, assim como outros comerciantes, que está deixando a região da Santa Efigênia e demitindo cerca de 10 funcionários, causando uma demissão aí para essas pessoas que acabaram, então, perdendo seus empregos e também para esse empresário que acabou ficando com 300 mil reais de prejuízo, Dudu. Só defende a Cracolândia, ou melhor, os cracudos aí presentes nessa situação toda, é quem também é do time deles, porque não é possível alguém defender a permanência desse local. Mas você gira muito dinheiro, é a facção que domina ali, e eles têm poder na política, então eles fazem de tudo para a Cracolândia continuar existindo. Mas é tristeza para os comerciantes e empresários que tentam empreender ali no centro de São Paulo, que são vítimas desses caras. Você acha que um comércio vai aguentar, vai aguentar ali naquela região, sendo vítima frequente desses caras aí? Santa Efigênia está colada ali na Cracolândia. Então, ó.